Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo da Pagina P, Grande Região Hoje eu tô aqui na minha casa, meio abagunçadinha Hoje eu vou fazer um vídeo bem diferente, um vídeo que eu vou começar a fazer bastante Que é, eu vou começar a fazer uma hortinha aqui em casa E a primeira coisa que eu vou fazer é plantar salsa e cebolinha Então a minha hortinha que eu vou fazer vai ser aqui numa caixa de isopor Desculpa o barulho, é porque tem obra aqui perto de casa E pra drenar a água, porque não pode a água ficar retida na terra A gente tem que fazer um dreno e tem que fazer alguns buraquinhos aqui, tá vendo? Eu ainda não fiz o buraquinho, mas logo logo eu vou fazer E como eu disse, eu vou usar o que eu tenho em casa Pra fazer o buraquinho eu vou usar esse daqui que é um pedaço de uma cadeira velha de alumínio Aí no caso eu vou chegar e furar aqui Vou fazer o buraquinho furar Aliás, só mais ou menos pra mostrar pra vocês Eu faço o buraquinho, vou fazer agora E pra água sair E pra drenar ela Eu vou usar a terra do meu vizinho aqui que eu peguei com ele Ele tem uns passos, tem uns coelhos lá na casa dele Eu vou utilizar essa terra que é muito boa Aí depois que você fizer o buraquinho Geralmente é bom fazer de 8 a 12 Eu fiz 8 buraquinhos Eu sou uma pessoa muito ansiosa, acho que vai jogar muita água Faz 12 buraquinhos Se você não for, você faz 8 Fica tranquilo Aí eu peguei esses pedaços de isopor Do isopor mesmo, acabei quebrando Pra fazer o... Pra fazer o fundo dele, né? Pra fazer o... O dreno dele Aí, também vou visitando coisa que eu tenho aqui na minha casa, né? Coisa que eu trabalho na praia Aí eu peguei um saquinho de gelo pra... Pra pôr, né? Pra pôr aqui embaixo, tá vendo? Do gelo Só que ele tem que passar água, né? Porque a intenção é passar água e não passar terra, né? Por isso que eu peguei ele aqui Eu vou arrumar ele direitinho Aí eu já volto Aqui, agora já tá arrumadinho O saco de gelo, tudo certinho, né? No fundo do... Do isopor, né? Agora Eu vou colocar terra Isso daqui você pode colocar É... Alguma coisa Tipo feltro, alguma coisa assim Mas que a água tem que passar, né? A água não pode Ficar acumulada aqui Porque a função do dreno é essa, né? É deixar a água passar, mas não a terra Pra não apodrecer as raízes Agora é só colocar terra, né? A terra que eu vou colocar É... Aqui do meu vizinho, né? Ele tem criação de galinha Criação de porco E a terra é bem aerada, tá vendo? Ela é uma terra muito boa Tem alguns pedriscos que eu nem vou tirar Porque pra raiz ficar mais fácil de pegar Aqui eu já coloquei o restante da terra, né? Deixei um pouquinho de espaço sobrando ainda E essa terra é muito boa Porque ela é bem aerada, tá vendo? Tem uns pedaços de pedra aqui Eu acabei tirando, né? Tirei bastante pedra dela Aqui assim, ó, tá vendo? Mas aí depois já era, né? Agora é só plantar, né? Aí eu deixei mais ou menos uma semana Na água, né? Eu já tinha comprado A salsinha e o cheiro verde E a cebolinha, né? Tá vendo? Ela já cresceu bastante Daqui uma semana na água Eu dei uma cortadinha aqui, ó Na raiz dela, né? Geralmente a raiz vem um pouquinho maior, né? O pessoal tá mandando a raiz Dizem que é bom cortar, né? Então eu cortei ela Essa daqui E eu acabei de comer hoje, né? Esse cheiro verde E essa cebolinha Essa daqui foi da semana passada Eu já... Agora é só plantar, né? É só plantar E esperar nascer Mas tá vendo? O tamanho da raiz dessa E o tamanho da raiz dessa daqui Tá vendo? É muito maior Eu vou deixar ela um pouquinho na água também Vou deixar uns dois trígios na água A outra Pra depois plantar Mas é isso Agora eu vou plantar ela E vou mostrar Como é que vai ficar depois de plantada Aqui agora é só plantar, né? Eu já... Plantei a maioria Eu deixei só uma aqui pra... Eu planto pra vocês verem É bem facinho É só fazer um buraquinho, né? Um buraquinho, uma covinha, né? E colocar, ó Colocar ela aqui bonitinho Direito Não apertar muito, né? Pra não machucar a raiz E pronto Já tá feito Aí depois é só jogar Aquela aguinha E esperar um pouquinho, né? E tá vendo? A cebolinha Ela tá bem bonita, né? Deixei uma semaninha Ela na... Na água, né? O pessoal fala que não é muito bom Deixar a cebolinha na água Ela gosta bastante Que não gosta de ser a salsinha, né? A salsa Eu só consegui Salvar um pezinho Mas a cebolinha Todas que eu deixei na água Elas continuaram, né? Agora é só Regar, né? Eu não tinha Um regador É... Perfeitinho Aí eu fiz um aqui, ó Com a... Com a garrafinha pet, né? E tem que regar bem devagarzinho É igual uma criancinha, né? No começo a gente Rega com bastante amor E tem que fazer a rega uma vez por dia E aquele filtro lá embaixo Serve pra isso, né? Aquele filtro serve pra... É... Não deixar a água apodrecer as raízes Mas é isso Tchau, tchau Espero que vocês tenham gostado Eu vou... Ainda aperfeiçoar bastante, né? A técnica de fazer os vídeos Que eu vou plantar alface Vou plantar várias coisas aqui Já que tem um espaço, né? Aí quem gostou Deixa aquele like Curta, compartilha E... Dá uma dica pra gente, né? Do que plantar E que nem eu falo, né? A gente tem que plantar coisa que a gente gosta Não adianta nada plantar Um monte de coisa Que a gente não vai comer, né? Não vai colher Por isso que eu gosto bastante de cebolinha Gosto bastante de salsinha Com bastante alface, né? Não tanto Vou plantar alface Vou plantar couve Então tem que ser uma coisa que A gente vai comer e vai consumir Mas é isso Tchau, tchau Muito obrigado Aí quem gostou curta Compartilhe e comenta A terra que eu usei Foi a terra do meu vizinho Mas geralmente O pessoal usa 70% de terra vegetal E 30% de areia, né? Pra... A terra ficar bem fofinha Do jeito que ficou aqui Bem aerada, né? Principalmente Porque as raízes ainda não tem muita força pra subir E pra deixar a planta crescer Mas logo, logo já fica, né? Tem que deixar no lugar que toma um solzinho Toma aquela luz do dia Mas é isso Tchau, tchau Muito obrigado E até o nosso próximo vídeo